É difícil, não só pra nós, mas tá é difícil pra tudo É complicado, é complicado se dar bem Mas o bom é que me amas, eu te amo, tá bem Mas o bom é que me queres, eu te quero também Serás a primeira mulher a pisar o meu jato Serás a primeira mulher a te ver no noivado Quando não tivermos falta de pão na mesa, como agora Eu sou você que vai cuidar das coisas Eu ouvi alguém me chamar de nome Eu ouvi alguém me chamar de nome Mario, Mario, o louco Deus sabe o quanto que eu venho dado no futuro Quantas balas apareço pra te dar o mundo Deus sabe também Que eu vou te dar uma casa e um grande carro no futuro Não perca fé Continuares a mim Te mantenho em pé Esses anos avançar Café, move montanha Mas a tua também movei para vencer Não sai da minha vida Que não dá Vou continuar sem você Sem você E assim você Música Música Vamos só rezar Você é da casa, bem-vindo Walter Anderson, visitante cá Bem-vindo, como é que tu estás? Estou ótimo, e tu como estás? Está tudo muito bem Primeira vez que é em Moçambique, Anderson? Primeira vez em Maputo Primeira vez na verdade tive em teto Há quanto tempo que estivessem cá, Anderson? Ih, já há uns três meses Há uns três meses Ah, foi recente então isto Foi, foi Como é que está a tua relação? Como é que está o carinho do povo moçambicano para com o Anderson? Viste algumas mensagens nas nossas páginas cá Pedirem a Anderson, Anderson Como é que está a tua relação com o Moçambique, Anderson? Olha, está maravilhosa Só para dizer que Moçambique é o meu maior segundo público Ok Exatamente É a tua segunda casa, Moçambique? É a minha segunda casa Sim, sim De a três meses para cá A tua legião de fãs aumentou, cresceu, como é que está atualmente? Graças a Deus aumentou consideravelmente E eu não sei, mas Moçambique é um povo muito carinhoso É carinhoso E eu adoro a forma que recebem as minhas músicas E transmitem esse carinho de volta para mim Dentre as várias que tu tens, qual é que é mais pedida? Qual é que os moçambicanos mais gostam do Anderson Mario? Olha, eu acho que a música vai dormir Ah, vai dormir? Hum, ok Tens esse feedback por parte dos moçambicanos? Sim, sim, sim Sinto que é a música mais ouvida Tanto é que eu tive até um feedback do Do Como é que é? Ai, do mais velho Passou o meu nome agora, mas eu vou me lembrar Ok, é Cadre do Sabino? É assim, um dos maiores artistas aqui também Teve uma música agora com o Matias Damásio Miss Tabal? Miss Tabal Ok, mas o Walter também é um dos maiores aqui em Moçambique Eu sei Não é de Tiago, hein? Não é só a cabeça, não é? Também sim Te falido Artístico Bem-vindo A caminho do dia da manhã Como é que tu estás? Como estão as coisas para este grande concerto? É lançamento do teu álbum amanhã também? É o show da apresentação do álbum Da apresentação, certo? Sim, por acaso está tudo controlado A aderência está a ser muito forte Como eu nunca esperei E pronto, vamos lá curtir o show São várias surpresas Fora o Anderson Fora os outros confusados Que já estão aí nos nossos cartazes Temos mais surpresas Temos mais coisas a fazer É um show completamente diferente Se forem a ver Já temos aqui a nossa música Poderíamos também cantar lá no evento Foi estreia aqui, não é? Já, estreamos agora Vamos só rezar Exatamente É uma música muito forte Que fala De uma história aqui De superação Temos que seguir os sonhos Tentar acompanhar os sonhos Dos nossos parceiros Família, eu vim convidar a todos vocês A seguir a página De Kelvin Media Oficial Kelvin Media Oficial A página, mano Com boas informações Informação irreal E tudo na hora certa No momento que você quer ver Tá dizendo mentir? Procura até o Monsambique Tchau